Neste verão eu tive um amigo que em nenhum momento me deixou sozinho Ele é redondo e é docinho, levo-o para todo lado, está sempre comigo É um bom ouvinte, tem paciência, vamos ao cinema, fazemos jogging Está sempre à mão, se tenho carência, brincamos ao sério, jogamos bowling Juntos fazemos duas, somos uma dream team, nossa amizade é grande como o teu double cream Meus amigos são teus amigos, não sou egoísta, mas tu és o number one, estás no topo da lista E quando chega a hora de dizer bye bye, pego em ti, minha mão treme É doce despedida, eu digo ai ai, sabor a chocolate e o dobro do creme Dobre do creme Dobre do creme Dobre do creme